A Semana Acadêmica da Saúde na Unifravest contou com grande participação dos acadêmicos, que prestigiaram as palestras do farmacêutico e bioquímico Maurício Ciceri, do fisioterapeuta Christian Willi, o qual realizou simulação prática de atendimento com os alunos durante a palestra, e da enfermeira emergencista Vanessa Weisenberg, além de contar com intervalos musicais comandados pelo acadêmico de biomedicina, o cantor Billy. Da nossa praia